A gente vai falar a respeito daquele caso que eu citei, ocorrido em Guapiaçu. Um recém-nascido, sete meses é isso, né, caro? O recém-nascido foi encontrado morto, infelizmente, dentro de uma caixa de papelão em um terreno baldio lá de Guapiaçu. A mãe da criança foi localizada e ouvida pela polícia. Vamos ver a reportagem. O corpo do recém-nascido foi encontrado na entrada de um seringal, a área próxima a um bairro novo de Guapiaçu. Um catador de reciclagem foi quem localizou a criança que estava em uma caixa dentro de um saco amarrado. Imediatamente, a polícia foi chamada. O menino ainda estava com um cordão umbilical. A gente percebe que toda essa área foi isolada para o trabalho da perícia que esteve no local. Uma ambulância do município de Guapiaçu foi acionada, mas a equipe médica constatou a morte da criança. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em São José do Rio Preto. A polícia chegou a abrir uma investigação para identificar a pessoa que teria abandonado a criança nessa área. Mas, horas depois, uma mulher de 26 anos procurou a polícia, alegando que teria abortado o feto de apenas sete meses. Em depoimento, a mãe da criança disse que teria gasto 300 reais com medicamentos abortivos e que já tinha outros dois filhos. O pai do bebê não iria sumir e ela não teria condições de criá-lo. A mulher foi encaminhada ao IML e vai responder em liberdade por aborto. Segundo essa psicóloga, a gravidez deve ser acompanhada por profissionais para que situações como essa não aconteçam. Tem a adoção, tem outras pessoas que querem estar acompanhando seu filho crescer, uma criança saudável e ele pode estar em outros lares. Outro fator que pode levar a mulher a cogitar o aborto é a depressão. Muitas delas desenvolvem a situação no pós-parto. Só que durante a gestação, a doença pode ser notada. Existem comportamentos que podem ser analisados, testes que podem ser identificados, essa depressão. Pós-parto, sim. A mulher tem depressão e pode ser justificado em várias situações, mas ela não pode estar sozinha. A família que está envolvida tem que acompanhar essa pessoa, porque se ela já tem uma pré-disposição, obviamente vai alterar os hormônios e essa depressão vai aumentar. Tem que ser apurado realmente, né? É lamentável uma situação dessa. Ou sendo depressão ou não, é uma situação lamentável realmente, né? É triste, é como a doutora disse, tanta gente querendo ter um filho, né? E não pode, né? E aí alguém pega e faz essa atrocidade. Meu Deus do céu, lamentável.